Estamos de volta para mostrar que os supermercados e a Feira Livre também ficaram movimentados na véspera do Natal. É que muita gente ainda estava em busca dos ingredientes para a ceia. As compras de última hora na véspera de Natal não se restringiram apenas às lojas. Os supermercados e a Feira Livre de Guarapari estavam cheios de gente comprando produtos para a ceia de Natal. Hoje está bem melhor do que o comum, porque talvez no tempo de festa o pessoal está procurando bem bastante mais as coisas. Hoje está um pouquinho mais cheio, do costume. Aqui está sempre cheio, mas hoje está um pouquinho a mais. A falta de tempo foi a justificativa da maioria das pessoas que foram às compras neste sábado. Tem um comércio, em virtude disso a gente fica preso no comércio e acaba, as encomendas também de última hora nos colocam nessa situação. Nos pegam de calças curtas, não é verdade? Eu sou dono de mercéria, eu não tenho muito tempo para ficar saindo. E eu tenho mais tempo de sair esse que é o sábado, que eu tenho a menina que trabalha para mim no final de semana, eu deixo lá e eu saio. E como os produtos para a ceia de Natal este ano ficaram um pouco mais caros, alguns consumidores precisaram fazer adaptações para garantir a ceia. Os produtos precisaram ser substituídos? Alguns deles foram, alguns deles, mas outros não. Outros a gente decidiu comprar mesmo, já que a gente está com a condição mais tranquila para comprar, a gente acabou optando por comprar aqui mesmo. E foi pensando em economizar que a Tatiana foi com a lista de compras para filho. Tem as coisas para comprar para fazer a maionese, para fazer o arroz, e as frutas que não podem faltar para decoração, então deixei para comprar hoje mesmo. E o preço está bom? Está bom, está em conta, está bem bacana. Mas a solidariedade e o espírito natalino também levaram as pessoas para as compras na véspera do Natal. É o caso da aposentada Maria Nilzete, que não se importou em encarar fila no supermercado. Todo Natal eu faço, mas é para o asilo dos idosos. Todo ano eu levo para eles para eles tomarem um cafezinho, um pedacinho de panetone. Tchau, tchau.